E estamos no ar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a presença de todos e apresentar então o nosso irmão, nosso palestrante de hoje, o Marcos. Ele é um trabalhador da casa, ele faz parte da turma ESD1. E o tema da palestra de hoje, na qual ele irá abordar, será Adversário Íntimo. Então, como já é de praxe, vamos fazer então a nossa prece inicial para que o Marcos, posteriormente, possa dar continuidade na palestra de hoje. Vamos assim fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, em nome do nosso mestre, utilizando a internet como nossa aliada para conectarmos a todos, a fim de adquirirmos mais conhecimentos sobre o evangelho do nosso querido mestre Jesus. Que assim tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz, de muita tranquilidade, que estejamos atentos a todos os ensinamentos que nosso irmão nos passará esta noite, e que possamos compartilhar esses ensinamentos, posteriormente, com as pessoas com a qual convivemos. Muito obrigado a todos, que tenhamos assim uma noite de muita serenidade, fiquem com Deus, que assim seja. Marcos, vai que é sua. Obrigado. Assim seja. Obrigado, Kessley. Obrigado mesmo pela prece profunda. E que todos os irmãos estejam em paz. E vamos seguir adiante. Bom, o tema que vamos abordar hoje é adversário íntimo. O que seria o adversário íntimo na nossa vida? Ou quem seria esse adversário íntimo? Quando a gente fala de adversário, geralmente a gente quer atribuir a outra pessoa. que é atribuir o peso de alguma coisa a uma outra pessoa, ou a uma outra coisa, do qual a responsabilidade sobre aquilo que está nos atordoando, que está nos perturbando. Correto? Agora, vamos imaginar duas pessoas que de total importância, um é o governador do nosso ORB, o mestre Jesus Cristo, e o outro, o que eu gostaria de abordar também, é Kardec. Imagina. Jesus foi atacado pelos saduceus, e Kardec pelos materialistas. Jesus foi perseguido pelos sarcedotes, Kardec pelos religiosos intolerantes. Bom, claramente, essas duas pessoas tiveram inimigos externos, lutando por uma causa. Essa luta, que essas duas figuras, uma, o governador do nosso ORB, e o outro, o portador da nova revelação, tiveram claramente inimigos, adversários, na verdade, externos contra essa luta de uma causa claramente muito nobre, que é a paz, que é o amor. Agora, vamos pegar aí um exemplo a nós mesmos. Somos aí simples mortais aí. Então, imagina. Meu inimigo íntimo é a minha própria consciência. Meu inimigo íntimo são as minhas próprias atitudes. As pessoas fazem, por exemplo, de forma irresponsável, a aquisição aí de uma dívida. Depois, aquela dívida fica perturbando a pessoa, seja lá de qualquer natureza. A dívida perturba a pessoa. Aquilo se torna um adversário voraz no seu caminhar. Aquela escolha impede que você desfrute de um caminho com mais tranquilidade. Então, imaginemos que as nossas escolhas são os nossos piores adversários, diferente da escolha por uma causa nobre. Temos que assumir as nossas escolhas e traçar um caminho. E não existe o caminho até a paz. Ah, eu vou fazer isso para eu caminhar até uma possibilidade mais tranquila na minha vida. Essa escolha, infelizmente, a matemática dessa escolha é muito duvidosa. Porque o grande mestre já falava que a paz é o caminho. A paz é o caminho até a paz. Não é você fazer escolhas tortuosas ou duvidosas ou materiais para descobrir a paz espiritual. Jesus foi ameaçado pelos fariseus. Kardec, pelos fanáticos. Vemos aí hoje um grande número de fanatismo em N vertentes ou a vertente social, não religiosa ou religiosa. Veja bem, fanatismo, o não equilíbrio. é você não não ponderar as coisas é um inimigo íntimo também. Porque você coloca aquela aquela situação de fanatismo e causa um desequilíbrio na sua vida. Se torna um inimigo íntimo. Você vai lutar contra contra esse tipo de 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 coisa dentro de si, dentro do seu íntimo. você vai desequilibrar o seu íntimo. Como que você pode levar uma vida tranquila, uma vida de paz, sendo que tudo na tua vida é extremo. Tudo você leva como uma agressão. Uma diferença de pensamento do seu irmão passa a ser uma agressão porque tudo é levado ao extremo. então isso não é bom. O mestre com seu exemplo a sua vivência imagina numa vila de pescador com pessoas simples, simples demais e não podemos deixar de falar de Simão Pedro Simão Pedro que era um homem totalmente bruto mas de um coração muito grande. Cristo ensinou ali na vivência que não pode ser tudo ao extremo olho por olho dente por dente não pode. Então com exemplo Jesus foi mostrando isso principalmente ali para Simão Pedro que levava tudo ao extremo. Jesus foi incompreendido pelos sábios Kardec pelos intelectuais veja que cada um a seu tempo ali na sua dimensão de tempo tem suas dificuldades porém vamos repetir lutando por uma causa hoje com o que temos de conhecimento conhecimento do evangelho que está disponível não só o livro da bíblia mas em outras informações diversos livros nós temos acesso ao evangelho nós temos acesso às explicações do mestre e seja lá qual for a denominação do lugar que você está indo então há de se buscar com mais facilidade o equilíbrio não estamos mais na idade média vamos raciocinar estamos numa era onde as comunicações não tem fronteira veja bem estamos no meio de uma dificuldade terrível de uma pandemia e mesmo assim nos adaptamos não deixamos de nos comunicar a a bondade a benevolência continua dando seus frutos mesmo virtualmente na forma que chamamos virtualmente de forma digital estamos aqui estamos disseminando o bem estamos semeando o bem estamos procurando com muito mais facilidade a informação imagina como Kardec vamos pegar o exemplo de Kardec não foi agredido exteriormente mas ele fez uma escolha essa escolha foi íntima foi tinha uma causa uma causa muito clara mas muito clara mesmo que é sempre libertar a coletividade de amarras de correntes Cristo com seu exemplo fez isso o ensinamento foi vasto e continua sendo vasto e olha se a gente vasculhar a cada dia toda a história do evangelho a gente vai descobrir que menos a gente sabe porém se a gente praticar um pouco seja se a gente praticar um segundo todos os dias já houve uma melhora já haverá uma melhora nas nossas atitudes ou seja o inimigo íntimo de jogar a culpa no outro de não se responsabilizar pelas suas escolhas olha creiam que esses inimigos íntimos vão sumir vão evaporar e nós teremos um caminho muito mais tranquilo muito mais livre tá ou seja teremos aí um caminho de paz um caminho mais coerente e esse é o caminho que o mestre mostra e é diferente olha só inúmeros pensadores e líderes religiosos propagam suas ideias mas Jesus é diferente o divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida ensina a honradez e a bondade vejam bem gente a honradez e a bondade é um inimigo íntimo ou ele alavanca a honradez e a bondade alavanca impulsiona mais o seu ser a divulgar a dar isento né a semear a bondade exalta a fé mas sem fanatismo exaltar a crença a fé ou seja o pai está dentro de nós precisamos precisamos ter essa ciência mas sem fanatismo fanatismo gente é uma doença é uma doença é um desequilíbrio é um inimigo íntimo insiste na paz mas com o trabalho olha na sua vivência familiar o seu próprio trabalho hoje muita gente está afastada do trabalho por conta da pandemia o seu trabalho o celular com o seu colega de trabalho vê ele alguma dificuldade tenta auxiliar não atrapalhar e auxiliar porque aquele que também só assiste e nada faz também não coopera com o trabalho não coopera com o bem então sejamos ativo no trabalho que o mestre nos ensinou proclama o perdão mas sem arrogância veja bem né eu tenho lá a pseudo a pseudo a pseudo qualidade de perdoar porém eu sou arrogante gente arrogância é um inimigo íntimo muito mas muito grande né hoje a gente fala eu chamo nós estamos chamando aqui de adversário íntimo mas muitos coaching né como falam hoje né muitos coachings eles estão chamando de sabotadores né são sabotadores íntimos é o mesmo tá adversário íntimo sabotador íntimo então a arrogância ela vai sabotar toda aquela qualidade que você tá tendo de de perdoar o próximo de falar olha vem aqui aí de repente você tá lá sobe no púlpito e fala eu perdoei gente não é isso não é isso olha o exemplo do mestre né perdoar sem arrogância né acentua a justiça mas com misericórdia sejamos justos porém misericordiosos o que é isso né é você realmente seguir o caminho da da verdade o caminho da honradez né sem passar por cima de ninguém quem comete algo ruim na vida quem tenta passar por cima do outro infelizmente sofre as próprias consequências né quem semea vento colhe tempestade e a gente sabe disso é temos que não ter mais aquele pensamento infantil veja bem ou a gente vou repetir de novo né com essa com essa esse problema todo que a gente tá tendo nessa pandemia ou a gente age dentro da coletividade da ponderação ou a gente sai matando uns aos outros sai matando os nossos irmãos por aí sabemos que nem todo mundo tem como por exemplo ficar recluso ali em casa ficar em casa não tem como mas tenhamos a delicadeza de pelo menos conversar longe do outro sejamos justos sejamos compreensíveis tenhamos a delicadeza há dois mil anos o mestre ensinou a delicadeza com firmeza com sabedoria e com tranquilidade então sejamos justos e não arrogantes afirma a compreensão mas com discernimento olha só isso é muito interessante eu compreendo eu compreendo você virou as costas virou as costas tá lá malhando o irmão julgando ele né tá julgando olha mas veja eu não falei nada na frente dele mais já viu né não não compreenda porque nem sempre aquele irmão vai ter a mesma o mesmo discernimento que você nem sempre ele sabe o que você aprendeu e olha não sejamos desculpem a forma que eu vou falar não sejamos tolos porque às vezes você acha que você sabe de mais você sabe de menos às vezes ele está te compreendendo e tem um discernimento até maior que você lógico quando percebemos aí que as pessoas não estão tendo aquele discernimento e a gente compreende façamos isso o mestre sempre fez isso conosco e ele nos assiste ainda da mesma forma ressalta a caridade mas sem orgulho olha esse assunto da caridade sem orgulho é o assunto mais recorrente nos meios religiosos de qualquer denominação esse assunto é o assunto que vai de encontro a em todas as esferas benevolentes e precisamos realmente exercitar a caridade sem orgulho ou seja são duas coisas muito grandes e vamos abrir mais as nossas mentes e não achar que caridade é só material mas não é material somente lógico estamos vivendo a experiência encarnatória encarnatória então é claro que às vezes na maioria das vezes a caridade ou que recebemos ou que fazemos acaba sendo material porém temos irmãos que às vezes não precisam tanto do lado material e será que não podemos fazer a caridade para esse irmão não podemos ter orgulho de falar não aquele irmão do lado material ele não precisa ele não precisa de caridade e você está exercitando sabe o que seu orgulho ah não ele é seu orgulho de uma forma muito sutil o orgulho está alimentando o orgulho então uma oração aquele irmão uma palavra de fé uma palavra tranquila um oba vamos lá você vai conseguir tranquilo olha só como você é capaz gente e isso faz uma diferença muito grande na vida de todo mundo que está precisando e também assim não podemos dizer que nunca precisamos de nada nem do lado material estamos sendo orgulhosos o único o único que encarnou aqui nesse planeta e que tinha uma linearidade de sentimento foi mestre Jesus o único que fazia tudo de forma calculada seus sentimentos tá a sua intuação era de forma calculada apenas do mestre Jesus né do Cristo nós estamos num eterno aprendizado e sabemos disso estamos numa escala isso também é muito dito né principalmente dentro do espiritismo estamos ali no degrau ali nos primeiros degraus somos ainda crianças demais tá precisamos abordar esse assunto porque nem todos estão no estudo avançado né nem bíblico tá estamos falando meio espírita então assim espiritismo tem pessoas que estão adentrando agora e precisamos compreender que só o aprendizado é que vai nos levar adiante é que vai nos levar de encontro a benevolência anuncia a firmeza mas com tolerância exalça a resignação mas sem conformismo os precursores do Cristo e os que vieram depois semeando a mensagem do mundo espiritual deixaram tratados e códigos a serem cumpridos Jesus porém nada ordenou viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na exortação inesquecível amai-vos uns aos outros como eu vos amei olha só a mensagem de Jesus a mensagem de Jesus nunca propôs nada que lhe dissesse ao íntimo pra você ficar remoendo aquilo de forma negativa as mensagens do Cristo nunca te colocou nenhum adversário né nunca te colocou nenhuma alta sabotagem ou se preferirem nunca te colocou nenhum grilo na cabeça pra atrapalhar os seus objetivos então olha uma dica uma dica que eu pego pra mim procuro pegar pra mim todos os dias não tô aqui pra falar de mim é lógico mas eu posso falar de mim mesmo eu vejo que a forma de limpar todos esses grilos todas essas culpas essas coisas que a gente sente às vezes olha às vezes não é necessário só a gente tá vendo isso é estudar o evangelho é estar a cada dia que passa perto dos ensinamentos do mestre é estar perto próximo do mestre em pensamento fazer coisas boas é uma ótima forma de tirar esse grilo essa alta sabotagem esse adversário íntimo dentro de si é estar com Deus porque Deus está em tudo Deus está em tudo está em nós né Cristo já dizia vós sois deuses porque se preocupar temos preocupações temos responsabilidades e essas responsabilidades precisam ser cumpridas não como adversárias precisamos perder tirar esse esse viés de que o trabalho é um problema que a responsabilidade é um problema é um adversário porque não é porque se Deus parar um segundo de emanar o amor isso aqui dissolve só que para de existir e não pode ser difícil aceitar isso não pode veio a primeira revelação veio Moisés pra arrumar a casa veio Jesus pra arrumar a casa veio Kardec pra arrumar a casa pra chacoalhar precisamos aceitar aceitar então essa é a mensagem que eu quis trazer essa noite não sozinho né mas tudo concorreu que que eu trouxesse intuitivamente essa essa mensagem que foi uma mensagem muito boa pra mim a partir do momento que eu comecei a estudá-la e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes né conhecidos que eu estou com muitas saudades mesmo estou lendo aqui né e eu espero em breve estar junto a todos de novo eu sei que essa vontade né de todo mundo mas tenhamos paciência continuamos confiando sempre em Deus sempre no governador do nosso orbe nosso mestre nosso querido mestre Jesus Cristo e vamos agradecer né como de praxe fazendo a nossa prece amado Deus amado mestre Jesus o senhor disse que quando estivesse dois ou mais reunido seu nome o senhor estaria presente queremos agradecer a grande oportunidade de nesse momento continuarmos reunidos mesmo distantes fisicamente em teu nome e que possamos semear e propagar os seus ensinamentos mesmo que de forma simples de forma humilde dentro do nosso da nossa linguagem tão limitada de nós seres humanos estendemos dentro dessa corrente de oração a quem não não tem oportunidade de ouvir semanalmente ou todos os dias os seus ensinamentos que as pessoas estejam cobertas pelo seu manto de bondade e que as pessoas que estão passando por esses problemas da pandemia que estejam também guardadas sob o seu manto sob o seu seus ensinamentos e que assim seja mestre e que assim seja graças a Deus obrigado a todos e até a próxima vez um grande abraço e um grande